Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje, vamos falar de varizes. Vocês gostam quando eu trago suquinhos, né? Quando eu trago aí receitinhas que ajudam a aliviar os incômodos de quem tem varizes. Gente, essa daí é a perna da minha mãe. E esse que eu vou passar pra vocês é um dos suquinhos que ela faz na casa dela e que agora eu faço, gente, porque eu tenho varizes também, mas são poucas, sabe? São vazinhos, mas é vazinhos, mas eu já estou me cuidando, né? Com esse suco aí, gente, vai ajudar bastante. É um suco recomendado aí, cheio de benefícios. E eu vou contar pra vocês o porquê que esse suco é poderoso, porque que essa combinação traz maravilhas para a sua saúde, para quem sofre com varizes, aqueles desconfortos, né? causados aí pelas varizes, já que ele ajuda a melhorar a circulação sanguínea. Esse daqui, gente, é o suco de machixe com melancia. É, machixe vocês já conhecem, é um aliado, né? Da saúde da gente, eu já falei dele aqui. Por que que eu gosto tanto? Eu não fico sem machixe aqui em casa. A melancia, ela já é conhecida por sua alta concentração de água, né? Então, ela auxilia na hidratação do organismo, favorece a circulação. E isso, gente, é bom, sabe por quê? Porque ajuda a reduzir o inchaço nas pernas e a melhorar o fluxo sanguíneo, aliviando a pressão naquelas áreas afetadas das varizes, sabe? Eu sei que tá cheio de suquinhos aí na internet, cheio de receitinhas dizendo que é pra melhorar isso, isso e aquilo. Mas eu sempre que eu trago uma receitinha pra vocês, eu procuro trazer os benefícios de cada ingrediente, né? Por exemplo, o machixe, ele é uma excelente fonte de minerais e ele possui propriedades anti-inflamatórias e isso ajuda a reduzir o inchaço e também a inflamação, comuns, né, em quem sofre com varizes. A redução da inflamação, ela vai aliviar a dor e aquele desconforto, né? É uma ótima opção natural. Também diminui a retenção de líquido, né? Tanto a melancia quanto o machixe tem efeitos diuréticos naturais, ajudando a eliminar o excesso de líquidos do nosso corpo. Isso alivia o inchaço nas pernas e a sensação de peso, que costuma piorar em pessoas com varizes. Manter o corpo equilibrado, né? Manter o corpo livre de retenção significa mais saúde pras nossas pernas. Mantém a hidratação. Já falei pra vocês, né? Que eles são ricos aí em nutrientes presentes, né? E ajuda a manter a pele sempre hidratada. Isso é essencial, gente, pra manter a saúde dos vasos sanguíneos e evitar o ressecamento na nossa pele. Possui vitaminas e minerais, A, C, B6, magnésio, potássio, né? Fortalece o nosso sistema imunológico e melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos. Também melhora a pressão arterial. O que é importante para evitar agravamento das varizes é manter a pressão equilibrada, né? Aliviando aquela pressão e aquele desconforto. Pra fazer esse suco maravilhoso, o que você vai precisar? Eu coloco um machiste e um pedaço de melancia, 200ml de água. Liquidifico tudo e não couva. Detalhe, não precisa coar de jeito nenhum. Não adiciona açúcar não, mulher. Melancia já é doce o suficiente. Mesmo que não fosse, não vai pra... Não coloca açúcar, tá bom? Mesmo que não fosse, não era pra colocar. Me conta aí se ficou mais algum benefício. Me conta aí que horas esse vídeo chegou pra vocês. Se você gostou, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.